Você é brasiliense, tudo bom filho? Prazer, eu sou cearense brasiliense Ah, você é brasileiro Isso, ah Mas para cá, isso, deixa eu ajeitar Aqui é isso mesmo, levanta o... Aqui é programa ao vivo, é assim mesmo Todo mundo diz, né? Eu também digo Vamos lá, tá bom aí? Ajeita aí Esse aqui é o nosso programa Talentos da Terra Você é cearense e que está residindo em Brasília Eu creio em Brasília E hoje está aqui em Fortaleza divulgando o seu mais recente CD Adorei sua roupa, lindo Moro no Brasil A minha casa é o Brasil, sabe? Ah, é? Tua casa é o Brasil? É o Brasil E esse seu CD que você está aí lançando, como é que é? Como é que ele é? É 25 anos de batalha, de campo Formando banda, participando de banda Levando banda, mensagens de show em televisão Teatro, etc E a gente continua agradecendo a todos vocês daqui De todo o Brasil Ok, vamos lá Marcelo, bote aí Faixa 1 Com meu amigo, Lauro Tem um nome, é Lauro Lauro Sky Sky, vai maestro A boa outra E%, a boa casa Mas nunca Sua Sem Quer ver Eu acabei de fracturar Música 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 Um abraço, Lauro, quem quiser te contratar liga para onde? É 492 12 20 Massa, valeu, valeu pessoal Bom, é o seguinte, aqui no bairro nós estamos no Monte Castelo Música Música Música